Era passeio mesmo. Em 11 de novembro de 1989, quem abriu o placar do Clássico Sansão foi Neibala com esse belo gol. E não faltavam gols bonitos. Olha esse do Edivaldo. E ainda teve tempo para Flávio Paiva marcar. 3 a 0 e o São Paulo chegava a 10 jogos sem perder para o Santos em campeonatos brasileiros.